Foram 288 denúncias de abuso e exploração sexual registradas pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente entre janeiro e outubro do ano passado. Os dados são os mais recentes, já que o balanço é feito pela Delegacia a cada três meses. A Delegacia atende os casos de maus tratos e abuso sexual, além da exploração sexual também. E é feito o registro da ocorrência aqui na Delegacia. E também chegam os casos através das denúncias. A gente tem a atribuição para atender em todo o Rio Grande do Norte. Porém, a maioria dos casos registrados são de Natal e da Grande Natal. Isso sem contar com as denúncias que chegam às delegacias dos municípios do interior. Na última semana, Valmir Dantas Barbosa, de 38 anos, foi preso e acusado de estuprar as filhas, de 15 e 17 anos, no município de Macaíba. Na Delegacia, ele confirmou abusar das adolescentes. O que mais chama a atenção é que, segundo os dados da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente, em 80% das ocorrências registradas, os agressores são pessoas conhecidas pelas vítimas. Desse total, 30% são pais ou padrastos. Existe um perfil, né? É alguém muito próximo, é alguém que tem a confiança da vítima, é alguém que agrada a vítima. Então, a maioria dos casos, às vezes, quando eu atendo aqui, os familiares dizem que não havia qualquer suspeita em relação àquela pessoa. Porque não existe isso de ser uma má pessoa o agressor. Não, às vezes é uma pessoa que é trabalhadora e, justamente por causa disso, a família demora a identificar, inclusive, o abuso. O abuso sexual, ele acontece normalmente com crianças de 5 a 8 anos de idade. Elas ainda não têm o total discernimento que está acontecendo de uma forma mais, vamos dizer assim, maliciosa como o adulto tem. Então, se o pai, ele busca, ele faz, ele bolina, ou então ele pratica realmente a penetração nessa criança, entre outros atos sexuais com a criança, ela não vai, de início, compreender, porque é uma figura de proteção dela, é aquele que dá amor a ela. Mas aí, com o tempo, ela vai discernindo com a idade, né? E com o tempo de agressão, com o que acontece de forma, mais ou menos assim, sinuosa em relação ao abuso com essa criança ou adolescente. E é de difícil entendimento para ela, que aquela figura de proteção faça isso com ela. E para ela falar, né? Demora muito ela falar sobre isso. O caso envolvendo o homem e as duas filhas mostrou que o problema ainda parece longe de soluções. Na delegacia, as vítimas ainda revelaram que os abusos aconteciam desde os 9 anos de idade. Ele estava foragido desde abril do ano passado, já acusado de estuprar as filhas. O abusador, normalmente, ele volta a praticar esse tipo de ação. Então, apesar da punição, apesar de responder, a gente percebe que a reincidência nesses casos realmente é um número que chama a atenção. Segundo essa psicóloga, os traumas deixados pelo abuso sexual são difíceis de serem curados. Muitas vezes se sentem pessoas que não são bem quixas na sociedade, tem isolamento, a questão da depressão, entre outros comportamentos que marcam a situação da vida de cada criança e adolescente que perpassam pelo abuso sexual. A gente tem que ter muita cautela também quando a gente for fazer, vamos dizer assim, o atendimento. Então, se a gente observar que uma criança ou adolescente está sendo vítima de abuso, a primeira coisa é afastar dessa situação, desse contexto que está sendo nocivo para essa criança ou adolescente. Então, a gente observa que uma criança ou adolescente está sendo vítima de abuso sexual.